Vamos de mais bastidor, porque o Kenzo também estava trazendo bastidor. De fato, com as fontes que eu conversei do bolsonarismo, expectativa não muito alta para o debate amanhã, porque o que eles dizem, né? Apesar do presidente Jair Bolsonaro ter se beneficiado com o sorteio, ele está falando nos blocos sempre antes do Lula, segundo me disse uma fonte da campanha de Bolsonaro. E mais, a única vez em que ele não fala é nas considerações finais que Bolsonaro foi sorteado o último. Ele fecha as considerações finais, mas o que eles avaliam, né? Que o público, por conta do horário do debate da TV Globo, que amanhã começa depois da novela, o público que eles precisam falar, que é a classe C, D e E, já está dormindo, porque sexta-feira é dia útil. Então, a elite, que é um público mais elitizado, que pelo horário avalia a campanha de Jair Bolsonaro, vai estar acompanhando, a elite é um público que eles já têm. Eu mostraria para vocês a divisão por renda da Quest, mas é o único segmento onde Bolsonaro conseguiu crescer nessa último levantamento, foi o que ganha mais de cinco salários mínimos. Esses dados, a campanha de Bolsonaro também tem. Bom, agora, por isso que eles não estão apostando em grandes mudanças. Agora, eu perguntei qual é o Bolsonaro que vocês estão esperando, né? Bolsonaro de entrega, ou seja, o presidente vai defender o legado dele, auxílio Brasil, construções, obras, medidas emergenciais na pandemia, como auxílio emergencial. Um Bolsonaro de estratégia, que vai bater só quando apanhar ou avaliar que apanhou. E um Bolsonaro que vai para marcar a ideia de que Lula, abre aspas, aí, não foi descondenado, fecha aspas. Lula não é inocente, esse mote a gente antecipou para vocês aqui e ele domina a propaganda de Bolsonaro até agora. Porque para amanhã, que é o último programa do horário eleitoral gratuito para todos os candidatos, a ideia é fazer uma coisa, abre aspas, para cima, emotiva, chamando para uma marcha unida, marcha em defesa dos valores, das ideias que são pregadas, da liberdade, que é o que o presidente Jair Bolsonaro vem defendendo. Eu perguntei, mas então vocês vão abrir mão? Ontem eu contei para vocês, foi exatamente o que aconteceu, né? O programa inteiro, nem Bolsonaro aparecia, nem o número de Bolsonaro aparecia, só a pancada no Lula. O tom vai mudar para fechar para cima, fechar com uma coisa de convocação, de esperança, de vamos, se for todo mundo para a rua, rola.